Luiz Martins que vos fala nesse sábado de muito rock'n'roll, agora eu tô ficando profissional, puta que pariu, pode parar, depois dessa entrada pode me contratar e entra em contato pelo próprio WhatsApp. Mas quem que te contrata? Se for alguma TV regional do Acre que vão te contratar. É carisma, não é todo mundo que tem. Estamos escutando hoje Rainbow in the Dark, Ronald James, Padovani, eu acho Padovani ou Padovon, alguma coisa assim, que nem o Bruno sabia dessa. Vamos ver, vamos ver se ele sabe de outra. O Dio tem uma estátua na Bulgalha, quando ele morreu, tem uma cidade da Bulgalha que tem um nome estranho, Sofia, sei lá, e aí tem uma estátua numa cidade dele. E qual é o nome da primeira banda do Dio? E o Dio estudou farmácia, tudo a ver com o que a gente tá fazendo. Ele nem sabia, sabia que estudou farmácia? Nos Estados Unidos, sei lá da cidade que ele é. As curiosidades é da minha cabeça, é desse jeito, Hermes e Renato, então pesquisa aí, vê se eu tô errado. Estudou farmácia, tem uma estátua e chama Padovani, Padovã, alguma coisa. Pra comer ou pra ver ou pra comer. Beleza? Bora com a hora de sábado aí, né? Que a gente vai ter o seguinte, aquecimento são três séries de cinco flexões de braço com 21 mountain climbers. Você já vai estar no chão praticamente de quatro, é rápido esse aquecimento. A ideia é você fazer isso super rápido. Bumbum, bumbum, flexão e já trocando as pernas. Bumbum, titi. Bumbum, bumbum, titi. Eu quero ver o áudio. Como é que é? Como é que é? Bumbum, titi. Bumbum, titi. É o hit do Carnaval 2021. Você imagina o que vai ter de música aqui brasileira. É, bumbum, bumbum, titi. Aí alongamento, a gente tem a sequência aí de night, stretch, né? O Bruno adora esse que é a posição da época que ele vivia na adolescência, certo? Medieval, né? Você não cansa, né? Ah, Bruno, medieval, certo? E aí a gente tem o alongamento com a mão toca a ponta de pé, dos pés, né? O stand forward. E por último, o do piriforme, você me ama, eu me amo, abraço seu próprio joelho com a perna cruzada sentada no chão. Tudo bem? Apaguei, só que ontem eu falei que nunca se apaga, apagou lá. Mas esses aí, só o stand forward que você vai ficar um minuto e meio na mesma posição. Beleza? E aí vamos direto para o nosso acessórios hoje, que é sabadão, tem que ser rápido e vai cair para o odd. Talvez não tenha, tem três one wraps para vocês fazerem. Tem good morning e máximo de pranchas, certo? Tudo três séries, você pode até intercalar se você quiser, como intervalo. Pega uma barra, pega algum peso para você colocar, faz o good morning, lembra de deixar o tronco bem reto, joga o bumbumzinho para trás. E aí você pode descansar ou alternar com o máximo de prancha. Então você pega uma série e vai embora. Acabou, volta o good morning, fica uma dinâmica bem legal. Beleza? E aí o odd, ó. O odd são três one wraps, sempre seis minutos, com dois minutos de intervalo entre cada one wrap, certo? Sempre vai ter dumbbell snatch e algum tipo de push up, certo? Então você começa com 30 dumbbell snatch e vai fazer 15 strict handstand puxando, certo? Acabou, volta, é um wrap. Vai fazendo os rounds aí que você pode fazer, certo? Descansa dois minutos, vai diminuir, certo? 20 dumbbell snatch e você vai aumentar para 20 flexões de braço e vai aumentar para 25 flexões de braço. Ou seja, o dumbbell snatch você diminui de 10 e o push up você aumenta de 5 e muda o exercício. Começa com strict, com handstand, push up no quip e flexão de braço. Isso aí. Se você não sabe fazer de cabeça para baixo, não tem a condição de fazer de cabeça para baixo, tá? Você vai aumentando, começa com a dificuldade alta de flexão e termina com uma dificuldade baixa. Pode até adaptar na repetição, por exemplo, se você não consegue fazer muitas flexões. Então você vai falar que você só faz 5 flexões retinha, sem joelho, sem minhoquinha. Pode colocar ali, ó, 5 flexões retinho, sem joelho e minhoquinha. Vai repetindo, tudo bem? E aí você vai adaptando com o joelho ou facilitando um pouquinho mais. Ou você pode usar os educativos de handstand push up e fazer com o caixote e diminuindo a altura. Tudo bem? Coloca o pé no caixote, fica bem reto, faz flexão assim. Assim, vai inclinado um pouquinho, faz a flexão inclinada e depois faz flexão no solo. A gente vai mostrar com o bambino, o padovani aí de plantão, beleza? 5 mil bons. Aí você vai fazer flexão de braço, 5, pau, certo? Ou com joelho ou minhoquinha. Acabou a 5, já está na posição do mountain climber. Mete 10 para cada lado, pá, 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 ou dentro do corpo aí, dentro dos braços. Acabou, repete isso aí, certo? Muito alongamento. Ó lá, que bonito. E o quadril vai forçando para frente, ó. Lembra da espada no ombro, que o Bruno gosta, para se tornar o knight, de verdade? E aí a gente vai ficar de pé, tá? Você fez 40 segundos para cada lado, troca. Aí você fica de pé, pezinho junto, vai enrolando as costas, tenta tocar a ponta do pé. Deixa o joelho estendido. Se não conseguir chegar na ponta do pé, relaxa. Você senta no chão e vai abraçar o joelho, ó. Esse aí é o mais fácil. Aí você pode cruzar o braço pelo joelho e forçar mais ainda, desse jeito. Aí esse igual ao primeiro, você também troca. Acessório, good morning. Tudo bem? Pode fazer simplesmente com PVC, se você fizer com câmera lenta, jogando o bumbum bem para trás e não fazendo o que o Bruno fez, enrolando as costas. Deixando a postura perfeita. Força a postura. Ou você pode abraçar o peso. Tudo bem? Você pode fazer de máximo. Se estiver iniciando, cotovelo. Fica o máximo. Se você está ao pica das galáxias na prancha, faz o perdigueiro. Isso aí. Aí você faz o perdigueiro, ó. Certo? Ó. Os exercícios são dumbbell snatch e variações de flexão de braço. Dumbbell snatch tira do chão para cima da cabeça, ó. Troca no ar ou troca no chão. Tudo bem? Cuidado aí com o piso da sua casa, que não tem um ambiente correto, igual a hangar 93. Beleza? Variação de flexão. Primeiro, flexão estrict. Certo, ó. Bum. Depois, flexão com keeping. Bate a cabeça e joelhinho. Certo, ó. E depois, flexão de braço. Já cai com o pé aí e faz a flexão de braço. Flexão de braço. Tudo bem? A adaptação disso aí é você não consegue fazer estrict e faz keeping. Aí faz keeping, faz flexão com peso, flexão normal. Tudo bem? Ou você não sabe nenhuma variação de flexão de braço, faz os educativos com o pé na cadeira, no caixote. Bumbumzinho bem alto, primeira, estrict. Certo? Depois, caminha com a mão um pouquinho mais pra frente. Flexão de braço inclinada. Depois, flexão no chão. E aí sim, você vai fazendo as variações. Ou, se você só conseguir fazer flexão de braço mesmo, você faz todas as repetições de flexão de braço. Só vai mudando a repetição de dumbbell snatch com a repetição de push. Então, você começa com 20 e 15, vai aumentando as flexões e diminuindo os dumbbell snatch. Beleza? Galera, bom sabadão. Bom descanso pra vocês e até amanhã, hein? Falou! Bom descanso pra vocês e até amanhã.